Meu Deus, entrei, 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 e aí? Ô Felipe Neto, banco! Ô Felipe Neto no servidor! Ô Felipe Neto, velho! Ô, e ele foi pro survival, e ele foi pro survival! Ixi! Ô, tô gravando aqui porque eu achei um bagulho interessante aqui hoje, hein, velho, pra gente fazer. Como assim? Olha só, eu tava no meu Minecraft e aí do nada apareceu aqui, ó, servidor do Felipe Neto. Tem 1 barra 20, tem alguém jogando lá. Cês querem entrar pra ver? Cês querem entrar? Eu não, é sério, é o servidor dele. Não, mentira. Eu encontrei, é sério, eu encontrei mesmo. Fala, Fê. Ó, eu vou passar pra vocês. O nome é soufake.inchada. Eu não sei porque que tá esse nome, eu não sei porque ele colocou esse nome, tá ligado? Andai. Eu acho que é bug, talvez seja bug, né? É, claro, sim. Tá entrando. Meu Deus, entrei, 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 e aí? Ô Felipe Neto, banco! Ô Felipe Neto no servidor! Ô Felipe Neto, velho! Ô e ele foi pro survival, e ele foi pro survival. Ixi, e aí, Felipim? 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 Como entraram aqui, a gente achou esse server. Deixa eu perguntar aqui pra ele, tá gravando? Mano, será que o cara tá gravando, velho? A gente tá atrapalhando no meio da gravação, tá ligado? Sei lá, ele tocou pro survival, acho que a gente tava gravando, velho. Eu acho que ele... Não, acho que ele não tava, né? Por que você tava no criativo, Felipim? Felipim? Que história é essa, Felipim? Estava limpando o terreno. Ah, tá! Achei que tava pegando item, hein, Felipim? 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 Tem uma casa aqui, tem vários bagulhos. Olha lá, mano! Olha o tamanho daquela construção legítima feita pelo Felipe Neto. Com certeza não foi pega da internet. Que isso? Tem uns cachorro. Mano, esse mapa é muito lindo. Ali, ali, ali. Oi, aqui vem os bichos do Felipe Neto. Coriza. Coriza. Espirro. Já que entraram, gostaram do mapa, achei lindo. Achei lindo, Felipe. Continua com a série. Parabéns pela série. Da série de Minecraft. Com o nome Minecraft Felipe Neto. Vai pra ele, ó. Continue construindo bem assim, velho. Ó, tem uns pãozinhos aqui. Eu já roubei do Felipe Neto, que era nem saber. Eu tô ligado. Aqui embaixo, aqui embaixo. Eu tô ligado que o Felipe Neto é carioca, então tá permitido roubar de carioca, tá ligado? É ladrão que roubar ladrão. Por que ele tem tanto baú aqui que não tem nada? Por que... Por que que tem 300 baú? Felipe! Felipe, tá meio estranho essa construção, Felipe. Onde vocês estão? É... Tamo explorando, Felipe. Vamos só avisar ele que a gente tá explorando, né, velho? Vamos ver outros bagulhos. Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui. Eu tô curioso, mano, pra ver o que o Felipe Neto faz no Minecraft. Ok, aproveitem. Ah, mano. Ele é muito gostoso. Ele é muito querido. Que isso? Tem uma porta barrada aqui, galera. Eita, e aí, Felipe? Eita, e aí, Felipe? Eita, olha o que eu achei aqui, galera. Olha o que eu achei aqui, galera. Tem um negócio aqui dentro. Eu achei uma armadura totalmente nova, sem nenhum uso. Estranhamente, ela não foi usada nenhuma vez. Tem uma construção do Lucas Neto lá em cima da montanha que eu... Ah, não. Mentira, mentira. Ah, não. Aonde? Aonde? Feita pelo Lucas Neto. Cadê? Em cima da montanha, velho. A cabecinha dele. A olhinha ali dele. Vem ferrando, velho. Olha a carinha. Olha a carinha dele. Mas aí, o Felipe Neto constrói bem pra caramba, velho. Não, pelo amor de Deus. Caramba. Vamos mandar de novo, mano. Caramba, que castelo bonito. Você que fez? Deixa eu perguntar aqui, né, porque às vezes foi o Lucas. Às vezes foi o Bruno. Ah, pode ser. Ué, mas eu conheço esse puro da raposa, velho. Eu acho que eu vi no canal de um gringo. Esse mapa aqui? Não, você deve estar confundindo. Ah, não, não, não. Eu acho que o gringo que copiou ele, na real. Ah! Porque tá muito, tá muito igual. Os blocos estão no exato mesmo lugar, velho. O gringo tá copiando ele, mano. Tem gringos te copiando. Acione um processo. Chame os advogados Felipe. Caramba, velho. Nossa, gente, eu odeio essa galera que rouba a construção dos... Os outros, não gosto, não passarão, tá? Me mostra agora mesmo. Vou acordar meus advogados agora mesmo, sou fake. Depois de gravar, eu vou ter que falar com o Felipe Neto, meu. Tô roubando as conversas. Nossa, o Felipe Neto vai ter que falar. Estou bravo agora, mano. Estou bravio. Felipe, posso usar criativo no seu mapa? Vou ajudar a deixar plano pra você construir, Felipinho. Caramba, será que ele vai me deixar usar criativo, velho? Se ele me deixar usar criativo, a gente vai poder chegar em todos os lugares. Ok, se for assim, ok. Aproveita e tira essa chuva chata. Dá pra entrar, dá pra entrar, dá pra entrar no Lucas Neto. Olha isso, olha isso, galera. Olha isso, galera. Tamo aqui no... Pera, isso daqui tem onde sair, velho? Por que que sobe tanto? É pra chegar em algum lugar? Dá pra chegar na cabeça do Lucas Neto. Coloquei a gente no castelo. Caramba, velho. Esse castelo foi muito bem feito pelo Felipe Neto, né, velho? Mano, olha isso, velho. Como ele cuidou de cada detalhe, velho. Eu gosto muito dele. Cada detalhe, cada detalhe. Bloco por bloco, o Felipe Neto construiu esse monumento que a gente anda hoje em dia, velho. Tudo que a gente tá vendo aqui foi o Felipe Neto. Foi o Felipe Neto, tá ligado? Mano, cada pixel... Mano, olha isso! Não, 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 não. Isso é lindo. Ali, ali, pensa que esses pepinos que estão aqui, Felipe Neto, com a sua coragem, e com a sua dignidade, foi até o fundo do mar pra buscar eles, pra trazer, pra deixar eles aqui. Só pra decorar essa sala. Oh, eu adoro o Felipe Neto, velho. Felipe, você pode vir até o castelo? Vamos ver se ele pode chegar aqui, pra trocar uma ideia com nós. Esse balão aqui tá todo vazio, velho, de novo. Por quê? Ele perguntou por quê, galera. E agora? O que eu falo? A gente quer tirar uma print. A gente quer tirar uma print de recordação. Recordação. Vou mostrar pra minha mãe. Vou mostrar pra minha mãe. Ok, vou terminar de comer minha Nutella e vou. Beleza. Nossa, muito típico do Felipe, velho. Ah, e esse Felipe é um brincalhão mesmo, hein? Ai, ai, ai. Deve tá lá com a Bruna e o Bruno e o Luquinhas. Ó, já sei, já sei, já sei, já sei, galera. Já sei, galera. Olha o que a gente pode fazer. A gente faz o seguinte. Como tem esses boatos aí, desses haters imbecis, desses lixos que ficam falando que Felipe Neto usa criativo, a gente pode fazer um vídeo pra contrariar essa galera, já que a gente tá tendo a oportunidade de estar com o Felipe Neto. Ele tá ali. Ó, 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 não fala nada. A gente vai pedir depois pra ele... Depois de a gente tirar a print, a gente pede pra ele construir. Ah, ele vem pra cá. Ele vem pra cá que ele tá vindo. Olha ele ali. Olha ele ali, mano. É o Felipe. Matem os mobs. Eu mato. Eu mato por você, Felipinho. Vou deixar o Felipe. Ih, eu te defendo. Tem tanta coisa aí. Eu te defendo, Felipinho. Mas ele não pode batalhar mesmo. Ele não pode batalhar. Ele é um santo. Ele tem que ser defendido. Putz, eu vou destruir a construção do Felipe Nero. Meu Deus, eu não acredito que você fez isso. Olha ali, olha aqui. Olha aqui. Oi, Felipe. Olha o Felipe, galera. É o Felipe. É o Felipe. Oi, Felipe. Olha que estranho. O Felipe Neto tá com o nome de Cavaleiro em cima. Nossa, que estranho, velho. Por quê? Por quê? Por que seu nome está Cavaleiro? Caramba, velho. Por que será que tá esse nome estranho? Cavaleiro? Quem que é Cavaleiro? Não sei. Deve ser bug do OpenGL. Bom, deve ser algum bug, mano. Mas é o Felipe Neto. Olha aqui, ó. Tá com a skin do Felipe Neto. Aperta a tab. Tem o nome dele ali, ó. É ele mesmo, velho. É ele mesmo. É ele mesmo, mano. É ele mesmo, mano. Você é muito top. Sou muito fã. Eu te amo, Felipe Neto. Aí, galera. Vamos tirar uma print aqui com ele. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, galera. Bora, bora. Aqui, aqui. Pronto, pronto, pronto. Caramba, a gente tá com o Felipe Neto. Deixa eu tirar uma print, velho. Tá tirando print. Tá tirando print da gente com o Felipe Neto, galera. Por que ele tá olhando pra trás? Ele é meio maluco da cabeça. Legal. Mano, a gente não tá acreditando que a gente tá com o Felipe Neto, velho. Eu não tô acreditando. Felipe, Felipe. Vamos fazer uma parada. Felipe, já que a galera diz que você usa criativo, vamos provar o contrário. Você pode fazer uma construção para o meu vídeo. Vamos ver se ele... Para o meu vídeo. Eu escrevi errado. Ok, vem a capa. Ele vai construir, mano. Ele vai construir, mano. Ele vai construir, velho. A gente vai conseguir uma prova de que o Felipe Neto não usa criativo, velho. A gente vai ver ele construindo, velho. Deixa eu até tirar do Game Mod. Só pra galera que tá assistindo esse vídeo não falar que a gente usou criativo, né, velho. Mano, onde é que ele tá indo, doido? Mano, eu não sei, mas a gente vai ver o Felipe Neto construindo, velho. A gente vai ver o Felipe Neto construindo, velho. Vou construir aqui. Tá, ele achou aqui, aqui, aqui. Eita. Ok, ok, ok. Alguém mandou ok. Alguém mandou ok pra ele. Ele vai construir aqui, mano. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, velho. Mano, agora a gente vai ver o Felipe Neto construindo, velho. Ai, meu Deus, velho. O Felipe Neto vai construir... Aqui? Ele vai construir na água. Vai ser uma construção... Nossa, ele vai construir na praia. Fiquem alinhados. Ué? Tá bom. Ué? Fica alinhado. Não, eu só aceito. O Felipe Neto tá mandando. Tá bom, né? Eu aceito. Mas vai que ele tá tirando uma thumb pra nós aparecer no vídeo dele. É, já pensou um do lado do outro. Virem para... Ih, galera. Tem que virar pra trás. Tá, ele pediu pra gente virar pra trás. Tô virando pra trás. Tá, tô virando pra trás. Mano, será que vai demorar muito? Daí eu acho que eu vou parar de gravar e gravar quando ele continuar. Nossa, velho. Estão prontos? Oxi, foi... Mano, passou três minutos. Oxi, do nada. Estão prontos. Fala que sim, fala que sim, sei lá. Eu acho que, tipo, estão prontos pra ver a questão que eu vou fazer. Ah, preparem-se. Ai, meu Deus, que medo. Com certeza que ele vai fazer ainda. No meu sinal, virem pra cá. Ai, meu Deus. Três, dois, um... Meu Deus! Nossa! Meu Deus! Que isso, velho? Passou três minutos. Três minutos. Mano. Caraca, o Felipe Neto. Caramba, Felipe. Caraca, meu. Que bela... Que bela constru... Construção. Dou o meu melhor. Caramba. Gente, olha esse castelo. Olha isso. Galera, 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 galera. Só pra mostrar, olha só. Não tem interior. Ô, galera, peraí, 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 peraí. Eu acho que o Felipe Neto zoou criativo, galera. Ah, mano, eu também tô achando. Não, não, não. Não, isso aqui não é possível. Foi três minutos, velho. Não, eu vou... Será? Não, até parei de zoar, mano. Não, olha isso, velho. Tem esponja dentro da casa. Tem só esponja ali. Não, eu acho que o Felipe Neto zoou criativo, mano. Eu acho que não. Ah, não, não. Ah, não, não. Chega aí, chega aí, velho. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Olha isso, velho. Será, velho? Que que é isso? Mano, eu acho que o Felipe Neto tá usando criativo, velho. Na moral, mano. Será, mano? Olha isso aqui, gente. Ah, velho. Eu acho que é difícil de acreditar, mano. Que ele fez isso em três minutos. A gente ficou três minutos só esperando, velho. É que, tipo, eu cheguei aqui com a ideia de, tipo... Eu fiquei feliz que eu tinha achado servidor porque ele ia poder mostrar que ele não usa criativo e tal, só que, mano... É, velho. E agora, velho? Eu acho que eu nem vou postar... Não, na real... Na real, eu vou fazer o seguinte. Felipe, você tem certeza... Você tem certeza que não usou criativo? Mano, não é possível, velho, que o Felipe Neto tá usando criativo. Tenho certeza. Você pode... Você pode construir de novo? Sim. Ele falou que sim, mano. Então, eu vou te puxar. Vou puxar ele. Mano, não é possível. Vou fazer o seguinte agora, galera. Vamos tentar dar uma burlada aqui no Felipe Neto. Porque, tipo, vai ser tenso, tá ligado? Se ele estiver usando criativo, mano. Constrói. A gente quer te filmar. Mano, ele vai construir, velho. Eu não acredito. A gente vai conseguir pegar ele construindo, tá ligado? A gente vai conseguir. Nossa. Olha pra trás. Não é possível, velho. Ah, velho. Vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer... Ok, galera. Vem cá. Vem cá. Vem cá. A gente fica olhando pra trás. Eu vou pegar ele no pulo. Relaxa. Ele vai estar ali com você. Boa. Opa, opa. Olha de novo. Calma. A gente está olhando pra trás. Eu acho que ele viu. Eu acho que ele viu. Eu acho que ele está vendo, mano. Mano, olha... Não, está de boa. 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 Acho que ele não vê nada. Acho que ele não vê nada. Eu acho que ele não viu. Parei de olhar. Não, não, não. Eu acho que ele viu. Acho que ele viu. Felipe, 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 Felipe. Para, 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 Felipe. Para, Felipe, Felipe. Felipe, isso daqui não. Mano, é muita coincidência. Na hora que a gente vai filmar, o cara faz um bagulho desse. Baú do nada. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, ele colocando baú. Para de colocar o baú. Fazer o Felipe Neto, pelo amor de Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mano, eu acho que o Felipe Neto está mentindo, velho. Gostaram? Mano, mano. Óbvio que não, Felipe. Mano, por que ele gosta de tomar um, velho? Como que ele acha que a gente ia gostar dessa construção, Felipe? Felipinho, por que não? Não, agora eu fiquei decepcionado. Ah, velho, eu fiquei... Não, eu fiquei dece... Agora, agora... Ah, velho. Ah, não, ah, não, não, não. Eu não ligo. Felipe, Felipe, Felipe. Eu, eu era seu fã. Eu, eu gostava dos seus vídeos. Eu te assistia até tomando banho. Felipe, você me decepcionou. Galera, eu sinto em dizer nesse vídeo que eu fui enganado pelo Felipe Neto. Eu estava aplanando o terreno. Felipe, ele não estava. A gente viu. Galera, eu era realmente um grande fã da obra de Felipe nos Nétulos. E eu gostaria de dizer, galera, que eu não admito youtuber que engana seus inscritos. Toma, galera, toma, galera, toma, galera. Eu vou dar uma ferramenta pra vocês. Nossa. Essa ferramenta... Vai, Felipe Neto, vai, Felipe Neto. Fala agora, Felipe Neto. Fala agora, Felipe Neto. Mano, o cara usava criativo, velho. Pelo amor de Deus. Não, agora eu estou revoltado. O que estão fazendo? Você usou criativo em tudo, Felipinho. Felipinho. Eu estou decepcionado. Eu vou destruir o castelo desse cara. Ele não merece ter esse castelo aqui. Eu vou destruir ele também, velho. Chega aí, chega aí, chega aí. Dá TP aqui, galera. Agora vamos destruir isso daqui também. Felipe Neto, você me enganou. Eu estou triste com o Felipe Neto. Vou acionar meus advogados. Eita, ele vai colocar os advogados, galera. Destrói rápido, destrói rápido. Destrói, destrói. Destrói, destrói rápido. Destrói. Destrói o Lucas Neto, o pequeno aqui, ó. Nossa. Nossa. O Lucas Neto foi desintegrado. Aqui o bagulho de panda. Cadê o mapa lá que ele copiou do cara? Meu Deus, virou só cinza. Parem. Não vou parar, Felipe. O que é isso aqui embaixo do teu mapa, Felipe Neto? Ah, ele falou disso aí, eu acho, gente. Ele falou que ele cavou tudo isso. Não, ele usou criativo, galera. Ele não cavou. Agora a gente sabe. Agora a gente sabe da verdade. Agora a gente sabe. Felipe Neto, seu maldito. Eu não acredito que eu fui enganado. Eu fui enganado, cara. A minha infância acabou que eu descobri que o Felipe Neto tava usando criativo. Não vou parar de destruir tudo, Felipe Neto. Eu acabei com a série de Felipe Neto, galera. Meus advogados estão entrando. Meu Deus, desconecta. Eu já tô fora. Já tô fora. Consegui, consegui. Mano, eu acho que a gente conseguiu pegar o que a gente queria. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo, galera. Eu tô realmente triste que o Felipe Neto enganou a gente que é inscrito dele, velho. Será que a gente faz uma coisa dessa, tá ligado? Eu não sei também. Eu li agora dos advogados dele, tá ligado? Galera, por favor, deixe um like nesse vídeo para os advogados não nos processarem. Cada like é um centavo para pagar advogados contra o Felipe Neto. Obrigado a todos que assistirem. Assistiram? Não sei mais falar.